Abertura E aí Cadê a turma do álbum? Cadê a turma da palma da mão? A gente vai olhar como preta e velha Cadê o brinco do vovão? Pois a tristeza tá comigo galera Nesse barro que eu vou Só quero ver alegria Nanípolis do dia nesse show Enquanto eu olhei no pedaço Com o seio que amassa Eu tô facinho, tô facinho Já preparei no meu laço Vou lançar no meu braço uma potranca pra mim Já preparei no meu laço Vou lançar no meu braço uma potranca pra mim Cadê a turma do álbum? Cadê a turma da palma da mão? A gente vai olhar como é que é Cadê o brinco do vovão? Cadê o brinco do vovão? Alô, barabu Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar malucos Arrepio! Já faz tanto tempo Que tudo acabou Mas meu coração Mas meu coração Com a solitude Não se acostumou Eu só penso nela Não tem solitude Não tem solitude Não tem solitude Vou te levar Vou te levar pro meu anjo Vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo Atapelado Atapelado nas empresas Quando a noite chegar Você vai continuar Porque eu vou te mostrar Onde é que o cowboy faz O cowboy vai te pegar 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 O geography vai te pegar Noforest Eu lheermo E a juro É uma pessoa O tú Errou vela Segolde